Oi, eu sou o Paulo Ferrari, artista visual, criador do projeto Be Yourself. Se você não me conhece ainda, dá uma olhada lá no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreve, tem muita coisa legal. Toda semana a gente tem um assunto novo, uma técnica nova, falando sobre arte, falando sobre vida, mudança de mindset. É bem legal, vale a pena. Outro dia eu estava lendo num livro que não existe nem passado nem futuro, só o momento presente. Como assim, né? Não existe passado nem futuro. Se parar para pensar, faz todo sentido. O passado porque passou, já foi. Você tem que conviver com isso. Tenha sido ele bom ou ruim, já foi, já passou. E o futuro não aconteceu ainda. O futuro é uma projeção, né? O futuro ainda está por vir. E quando ele chegar, ele vai ser presente. Ou seja, ele é um momento presente. E você tem que tomar consciência do momento presente. Reparar nas texturas, reparar nos sabores, nas cores. É como uma obra de arte, de verdade. Você olha para uma obra de arte e sente tudo aquilo num momento único e presente. E você pode e deve viver o momento presente se ligando nas suas emoções, naquilo que você sente, o como você sente as coisas. Toda vez que a gente tem um insight, é um momento de mente vazia. É um momento de vazio. É mais ou menos parecido com a meditação. Quando você está tranquilo, relaxado, brota. Vem a ideia, vem o insight. Se tivesse uma máxima para tudo isso, a minha seria não se preocupe. Se desocupe. Desocupa a cabeça. É só assim que você vai criar coisas novas. Só assim que você vai despertar seu lado criativo. E só assim que você vai ser você por inteiro. E assim também é com a arte. Ela só acontece nesse momento. Você só consegue colocar no papel o teu talento na hora que você está livre, na hora que você está solto e completamente à vontade dentro de um contexto. Por isso que o momento agora, como eu estava falando lá no início, é o que mais importa. E aí, curtiu esse papo? Então dá um like, compartilha com os amigos, me acompanhe nas redes sociais. Em algum lugar aqui tem o link das minhas redes sociais. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho